Essa é a lapidadora para vidro da marca Persson, motor de 1,5 CV, voltagem 220V trifásico. Ela é usada geralmente em fábricas de vidro, né? Eu vou dar uma ligadinha para mostrar o funcionamento. Aqui dentro dela, vou tirar essa tampinha da lateral. Ela tem uma bombinha de refrigeração também. Aqui por trás dá para mostrar melhor. Ela tem essa bombinha de refrigeração com reservatório. A máquina está funcionando perfeitamente. E aí E aí